É semente que se planta, os orando virão, são frutos que a gente colhe. Senhor, lembra-te de mim, prezados irmãos e irmãs. Nesta passagem, Lucas relata o momento em que Jesus estava a caminho de sua crucificação. Muitos zombavam dele e falavam que ele deveria se salvar, pois se dizia o Filho de Deus. Mas uma voz de fé e compreensão o defendeu, dizendo que o sofrimento cabia apenas a nós e não a ele. Jesus respondeu que estariam juntos no paraíso. Na pastoral da criança, procuramos levar alegria e amenizar a dor daqueles que mais precisam. Nossos líderes se dedicam todos os dias a entregar sorrisos, união e compaixão. Faça parte da nossa missão e sigam o caminho de amor e esperança que Jesus nos deixou. Uma semana abençoada a todos vocês. É semente que se planta, os orando virão, são frutos que a gente colhe.